Só existe uma forma de você fazer parte desse grupo de traders de sucesso, de traders vencedores, de quem tem consistência de lucros, tendo responsabilidade. Por isso que trading é coisa de adulto, velho. E hoje nós vamos conversar sobre o emocional para traders, né? Como ser lucrativo e não se deixar ser dominado pelas emoções no trading. Por mais que a gente fale sobre a parte técnica, a gente acaba entrando na seara do aspecto emocional porque o trading é uma atividade muito emocional. Muitas vezes a solução ou parte da solução está num alinhamento racional, o córtex pré-frontal aqui, na testa. Três verdades sobre gestão emocional. Primeiro, por que gestão emocional? Porque emoção é uma parada que a gente precisa gerenciar. Gestão vem de gerenciar. Emoção não se controla, emoção se sente. Por isso que nós gerenciamos a emoção. Nós fazemos a gestão da emoção. Porque não tem como eu anular de sentir medo, ansiedade, euforia, raiva. Não tem como eu zerar, sabe? Se o pulso pulsa, se você está vivo, se você está respirando, você vai sentir emoção, cara. Você vai sentir emoção porque a emoção é o combustível da ação. Todos nós, antes de agirmos, de termos um comportamento, sentimos uma emoção. A emoção é que motiva o comportamento. E a consequência do comportamento é o resultado. E é por isso que nós precisamos, então, perceber as nossas emoções e gerenciar como que a gente se comporta diante da emoção. Ou seja, se existe um ponto de controle, onde que está esse ponto de controle? Ele está no comportamento. Na escolha do comportamento que eu vou ter diante da emoção que eu sinto. Eu estou na frente do gráfico, eu fiz uma análise e essa análise veio contra. Pode ser que a raiva apareça, principalmente se você está em uma sequência negativa. E não tem como você anular esse sentimento, ele vai vir. Só que você pode, uma vez que você entende que emoção não se controla, emoção se sente, que você tem a consciência. Nós vamos falar muito sobre essa palavra consciência. Então, uma vez que você sente essa raiva, você pode escolher como que você se comporta diante dela. Você pode escolher meter o louco, fazer um preço médio brabo atrás do outro e desencadear aquele dia de fúria, colocando tudo a perder. Ou você pode usar essa energia da raiva, porque a emoção é uma energia, e usar ela para o chega. Chega. Eu não aceito mais essa condição. Eu vou olhar para o que está sobre o meu controle, estar eu me preparar melhor, tecnicamente e emocionalmente. Porque se eu estou tendo uma sequência de resultados negativos, quer dizer que eu estou fazendo algo de errado. Ou seja, eu não sei fazer algo e eu preciso aprender esse algo que eu não sei, para que eu possa mudar esse resultado que está ruim. Porque se fosse pontualmente um resultado negativo, seria super normal. Porque no trading você pode fazer tudo certo e mesmo assim dar errado, porque o mercado é soberano. Então olha que massa, a partir desse momento você ativa a autorresponsabilidade. Aí você pode começar a tomar decisões produtivas, positivas. Então você já entendeu. Primeira verdade sobre gestão emocional. Emoção não se controla, a emoção não se sente. Se existe algum ponto de controle, ele está na escolha do comportamento que a gente tem diante da emoção que a gente sente. Mas vamos aprofundar sobre isso ainda. A segunda verdade, emoção e razão andam de mãos dadas. A pergunta que me fazem de forma constante é a seguinte. O sucesso do trader, em termos percentuais, de 0 a 100, quanto você atribuiu ao emocional? Eu respondia que era, cara, 80%, 90%. E com o passar do tempo, eu entendi que na verdade não existe uma resposta objetiva para uma pergunta subjetiva. A melhor resposta é a depende. Se você está começando a estudar sobre trading agora, cara, você precisa mais do emocional ou mais da técnica? Certamente a sua resposta vai ser da técnica. Porque você está começando a estudar agora. Você precisa do respaldo técnico primeiro. Você precisa saber o que é trading, como abrir conta em uma corretora, como instalar uma plataforma de trading, como provisionar margem na corretora para operar, como fazer um depósito, como configurar a plataforma, como abrir uma operação, qual o risco inerente em cada trade, quanto vale cada contrato, quanto vale cada lote, dominar uma estratégia operacional para saber o gatilho de entrada, o ponto de stop, o alvo, como fazer uma gestão de um trade. Tudo isso é racional, é técnico. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é aprender sobre a técnica. Para você que está neste momento, a resposta talvez seja 90% técnica e 10% emocional. Agora, quando você começa a estudar sobre trading e não demora muito tempo e você pega a teoria e coloca na prática, você vai começar a perceber que essa parada tem muito do emocional, que você vai sentir medo, euforia, ganância, ansiedade. E aí, esse percentual que no começo era 90-10, começa a virar 80-20, 70-30, 60-40, 50-50. E quanto mais você domina a técnica, você percebe que a técnica é a roda. O máximo que você pode fazer é colocar um perfil de pneu diferente, um aro diferente, um pretinho no pneu. Mas a função é girar. E tem muita gente que tenta deixar a roda quadrada. Dependendo da fase em que você está, esse percentual muda. Por isso que a melhor resposta é a depende. Terceira verdade sobre gestão emocional. Só saber do problema não resolve o problema. Olha só que massa, velho. Eu preciso trabalhar os aspectos emocionais. Eu não posso entrar no bancado. Eu não posso operar além do horário que eu estabeleci que eu vou operar. Eu não posso fazer só mais aquele trade. Na verdade, você pode tudo isso. Mas será que você deve? E esse é um grande desafio do trader, porque nós não fomos educados durante a vida inteira com o poder. O poder de escolher. Normalmente, a gente foi educado ao contrário. E até mesmo por uma questão de ordem, nós crescemos pauteado em regras. Regras, 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 regras. E as regras são importantes para manter a ordem. Então, você chega no mercado financeiro onde a barreira é baixa e você ganha assim, no estalar de dedos. O poder de escolher. Se você abre uma operação ou não. Quando você vai trabalhar. Você pode colocar R$100 e ir para o Allwin. Encarar o trading como um jogo. Ou você pode colocar R$100 e falar assim, cara, R$100 é pouco. Eu vou acumular um pouco mais e vou operar com mil. Por quê? Porque eu tenho mais respiro. Agora, você ganhou de presente uma parada que você não tinha antes, talvez. Você ganhou responsabilidade, velho. E é por isso que tem muita gente que foge de buscar por respostas. Porque tem medo da responsabilidade. Mas deixa eu te contar uma parada. Só existe uma forma de você fazer parte desse grupo de traders de sucesso. De traders vencedores. De quem tem consistência de lucros. Tendo responsabilidade. Por isso que trading é coisa de adulto, velho. Se você foge da responsabilidade, você alimenta a estatística automaticamente. Só que não é a estatística do sucesso. É a estatística do fracasso. Agora, olha que louco. Conscientemente, se eu te perguntar se você quer isso, você fala que não quer. Essa pergunta que eu te faço é... Os seus comportamentos são congruentes ao que você fala? Você está agindo de maneira que você se insira no grupo dos 5% dos traders de sucesso? E essa resposta é uma resposta que pode determinar os seus próximos passos. Você pode mentir para si mesmo e continuar tendo o resultado de merda que você está tendo. Ou você pode usar a energia da raiva, que talvez você começou a sentir agora, para o bem e falar... Chega! Eu não aceito mais isso na minha vida. E começar a agir diferente. O poder de escolher está na sua mão. Vamos continuar. Falamos sobre as verdades. Olha só. Vamos falar agora aqui sobre os 3 benefícios de saber lidar com as emoções. Primeiro benefício. Expansão de consciência, confiança e segurança. Automaticamente. Expansão de consciência. Você conhece mais sobre si mesmo. E quanto mais consciência você tem, se você souber usar da consciência que você tem, mais livre você se torna. Você se torna mais livre de você mesmo. De se comportar da forma errada. Irresponsável. Então eu quero que você tome uma decisão a partir dessa tomada de consciência de começar a fazer diferente. Diferente de um modo que te leve a se comportar da maneira que um trader profissional se comporta. Vamos entender o segundo benefício de saber lidar com as emoções, então. Você fica menos suscetível a ter dias de fúria e desencadear traumas emocionais. Talvez você que está me assistindo tenha algum trauma desenvolvido. Um trauma nada mais é do que uma experiência negativa que você teve no passado. E que meio que, cara, todas as vezes que você está de frente a uma situação igual ou parecida com aquela situação que gerou essa dor emocional. Você se comporta daquela mesma maneira. Como a fuga da dor. É um mecanismo que o seu cérebro encontrou de te proteger da dor. E mais uma vez, a cura está na consciência. E a partir da consciência você começa a contar uma história diferente. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E é por isso que existem profissionais como psicólogos, profissionais de saúde que podem te ajudar a achar essas respostas. Então você fica menos suscetível a desenvolver esses tais traumas e ter os dias de fúria. O que são dias de fúria? São aqueles dias que você, mesmo sabendo o que precisa fazer, racionalmente falando, você faz tudo o contrário e coloca tudo a perder. Você literalmente imprime dinheiro no mercado. E no final das contas, quando te dá aquele lapso de consciência, você olha para isso e fala assim... Caramba, cara. O que eu fiz? Você destrói ainda mais a sua identidade. Porque você se autoflagela emocionalmente. Você se xinga, literalmente. Você pensa em um monte de besteira. Terceiro benefício de saber lidar com as emoções no trading. Você desenvolve a paciência e o foco no longo prazo. A paciência é uma das principais virtudes do que eu chamo de trader que multiplica. O que é o trader que multiplica? O trader que multiplica, ele desenvolve a paciência. Ele tem um foco no longo prazo. Por mais que gere resultado, obviamente, no curto, médio prazo. Mas ele está sempre trabalhando com foco no longo prazo. Porque o longo prazo é o que paga os maiores e melhores juros. Quantas vezes o imediatismo arrebentou com você? Quantas vezes a pressa te atrasou? Eu já estou cansado de receber mensagens do tipo... Guilherme, entre as várias ofertas que existem na internet ao procurar por cursos de trading, por mentorias, enfim... Eu acabei que não escolhendo você naquele determinado momento porque você tinha uma mensagem menos agressiva. E naquele momento a minha dor estava tão grande que eu acabei caindo no canto da sereia. Daquele camarada ou daquela camarada que falava do resultado rápido, fácil. E eu acabei perdendo mais tempo. Muitas pessoas não chegam nem a esse ponto de falar... Eu escolhi aquele caminho, mas hoje eu estou aqui e estou querendo tomar a decisão de escolher um outro caminho. Quero trabalhar contigo, quero estudar com você, quero entrar na comunidade, quero participar desse ecossistema. Porque tem gente que vira estatística antes. De tão machucado, machucada que fica, acaba o emocional e acaba o dinheiro. As suas escolhas te levaram a viver os resultados que você vive hoje. Essa é a real. Por mais que doa, cuidado com a pressa, cuidado com o atalho, cuidado com o caminho mais fácil. É um passo de cada vez, uma construção. Você quer viver de trading? Faça um planejamento, se prepara tecnicamente, emocionalmente. Faça um resultado paralelo à sua atividade profissional, seja CLT, seja um negócio que você tenha. Para aí sim, depois de estruturar tudo isso, focar 100% no trading, se assim você quiser. E talvez nesse meio tempo você vai entender que não faz sentido focar 100% no trading. Faz sentido você, talvez, apertar o pé no acelerador e fazer grana. A não ser que a atividade profissional que você está desenvolvendo hoje, o CLT ou o negócio que você tenha, esteja te gerando muita dor. E aí sim, aí sim faz sentido. Mas mais uma vez, depende da individualidade do momento de cada um. Não existe uma resposta objetiva para uma pergunta subjetiva.